Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a terceira série do Ensino Médio e da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Se Educa em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Alejandro e hoje faremos uma revisão de Geografia com questões do Enem, abordando temáticas importantes para você que está se preparando para o Enem deste ano. Bem, nessa revisão nós temos aqui a primeira questão, é do Enem de 2019, então o último Enem, a questão 57. As imagens representam fases de um conflito geopolítico no qual as forças envolvidas buscam. E a gente observa aqui um mapa sobre esse conflito que ele está tratando. Esse mapa, ele mostra justamente o conflito entre palestinos e israelenses. Então, tratando sobre esse conflito, a primeira coisa para você durante essa semana, é importante o Enem se aproximando, a gente precisa resgatar os conteúdos, revisar esses conteúdos. O que é mais importante para você fazer nesse momento? Bem, o que precisava estudar, você já estudou. Para poder reforçar esse conteúdo, o que você faz? Pega as questões anteriores, pega as provas anteriores e vai refazendo. Durante o seu horário de estudo nessa semana, dá um tempinho aí para você refazer essas questões. Você vai observar que o Enem, ele é muito, assim, previsível nas suas questões. Então, grande parte das questões, se você fizer, pega aí o Enem de 2019, 2018, 2017, cada dia da semana vai refazendo essas questões. E o que é mais importante? Você não precisa ficar nervoso ali porque, ah, eu errei tal questão ou eu errei muitas questões. O importante é refazer essas questões e, quando errar, busca lá não só o gabarito, mas busca entender aquela questão que você errou. Então, qual é o conteúdo que você perdeu ali? O que é que te fez levar o erro naquela questão? Então, tenta buscar isso, tá? Refazer a questão e buscar a resposta correta. Não só o gabarito, mas entender aquele conteúdo, certo? Então, aqui esse conteúdo, a gente tem aí essa questão sobre o Oriente Médio. Então, principalmente o conflito entre israelenses e palestinos. Bem, a gente tem, assim, letra A, garantir a posse territorial. B, promover a conversão religiosa. C, explorar as reservas petrolíferas. D, controlar os sítios arqueológicos. E, monopolizar o comércio marítimo. Bem, aqui é uma questão que ela pode também te induzir ao erro, como eu disse anteriormente. Porque, olha só, eu tenho que monopolizar o comércio marítimo. Esse ponto, ele é estratégico comercialmente? É. Mas o que leva ao conflito, que é a pergunta, né? Então, por que que acontecem esses conflitos? As imagens, elas representam fases de um conflito geopolítico no qual as forças envolvidas buscam. Então, os dois lados aqui, eles buscam o quê? É o controle comercial? É por conta desse ponto importante para o comércio internacional que eles estão guerreando? Não, não é. Apesar de ser um ponto importante, lembrando aí, pode te induzir ao erro justamente por isso. É um ponto importante para o comércio? É. Porém, não é o que leva ao conflito. Faz parte da guerra ali? Faz. Mas não é o que leva ao conflito. Na letra D, controlar os sítios arqueológicos. Historicamente também, esse é um ponto muito importante para a humanidade. A gente vai ter ali, falando também lá na letra B, promover a conversão religiosa. A religião, ela influencia bastante nos conflitos ali. Nessa região, a gente vai ter basicamente aí o berço de três grandes religiões. Então, a gente tem o cristianismo, as religiões cristãs, o judaísmo e nós temos também o islamismo. Então, essas três grandes religiões do mundo hoje, disputando o território. Mas não é a questão religiosa que leva ao conflito e também não é por conta desses sítios arqueológicos. Principalmente aí, a cidade de Jerusalém não é para poder ter o controle, meramente ter o controle sobre essa cidade ou poder explorar a arqueologia desse local que acontece a guerra. Então, errada. Letra C, explorar reservas petrolíferas. A região do Oriente Médio, não só esse trecho aí mostrado no mapa, mas a região do Oriente Médio é a região mais rica de petróleo no mundo. Mas é o petróleo que leva à ocorrência desse conflito? Também não. Faz parte, é claro, dominar ali onde tem petróleo? Sim, mas não é o fator principal dessa guerra. A questão religiosa tem influência, como fala ali na letra B, promover a conversão religiosa, mas a questão religiosa influencia. Mas eles estão disputando ali, justamente tentando os palestinos converter os israelenses e os israelenses tentando converter os palestinos. É essa relação que está acontecendo ali nessa guerra? Não. Então, não é essa tentativa de conversão que está acontecendo. Então, a letra A, garantir a posse territorial. Então, tanto palestinos quanto israelenses, eles tentam garantir o seu território. Lembrando aí que território é aquele espaço onde você tem o sentimento de posse, onde alguém exerce poder. Então, é justamente essa disputa que acontece aqui nessa região do Oriente Médio. A disputa por território, por exercer poder em um espaço. Então, aqui a letra A é a alternativa correta. Bem, vamos lá para a questão 58. No mesmo Enem, está a Enem de 2019. Essa é uma questão sobre fuso horário. Então, muito mais fácil de resolver, porque a gente já tem aí também o plano esférico da Terra. E ele tendo também as faixas de fuso horário. Então, fica muito mais fácil para a gente poder saber qual o horário em cada um dos lugares do mundo. O que é importante saber de fuso horário? Bem, a rotação da Terra. A Terra, ela gira de oeste para leste. Então, esse é o movimento da Terra, tá? O movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele nos dá um movimento aparente. Qual que é o movimento aparente? O movimento que parece estar acontecendo. Parece que o Sol está girando em torno da Terra. Para um observador daqui da Terra, é como se o Sol estivesse girando em torno de nós. Tá? Então, movimento aparente. O que é que acontece, na verdade? A Terra gira de oeste para leste. Mas aí, o que é que a gente observa daqui? O Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Tá? Então, o que é que a gente precisa identificar nesse mapa primeiro? Aqui é o leste. Então, o Sol nasce daqui e ele vem, né? Como se ele andasse pela linha do Equador aqui. E ele vem em direção ao oeste. Tá? Então, isso é mais importante para a gente. Por quê? No fuso horário, é importante lembrar que as terras que estão a leste, elas têm os horários adiantados. E quando você se movimenta para o oeste, essas terras que estão a oeste, elas têm os horários atrasados. Tá? Então, sempre assim. Se você caminha de um ponto para o leste, você está adiantando o relógio. Se você está caminhando para o oeste, você vai ter que atrasar o relógio. Então, a gente tem ali, ó, 360 graus em torno da Terra. E esses 360 graus em torno da Terra, o Sol faz enquanto no movimento aparente do Sol, tá? Então, nesse movimento aparente, 24 horas, o que a gente faz? 360 dividido por 24, nós temos 15 graus. Então, a cada 15 graus, nós temos o passar de uma hora. Da mesma forma, se você olha lá o Sol nascendo, 6 horas da manhã. E se a gente pegar ali, ó, 12 horas dia, 12 horas noite. Então, eu tenho ali, ó, na linha do horizonte, o Sol nascendo às 6 horas da manhã. Quando o Sol surgiu ali, ele se movimentou 15 graus, o que é que eu tenho? Se ele nasceu às 6 horas da manhã, ele movimentou 15 graus. Uma hora se passou, então são 7 horas da manhã. E assim por diante, tá? Então, a cada 15 graus que ele se movimenta no céu, eu tenho o passar de uma hora. Quando eu tenho aqui, ó, 90 graus, passaram-se quantas horas? 6 horas, meio-dia, tá? Mais 6 horas, 18 horas da tarde. E ele se pondo, certo? Então, é isso que a gente precisa saber, o básico, né, do fuso horário. E a gente tem assim, a partida final da Copa do Mundo de 2014, aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Gente, então, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né, no horário oficial do Brasil, Rio de Janeiro segue o horário oficial, que é o horário de Brasília. Nós temos aí, então, no dia 13 de julho, começando a partir das 16 horas da tarde, né, às 4 da tarde. Considerando o horário de verão em Berlim, então, Berlim, lá, a capital da Alemanha, o horário de verão de uma hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz às... Gente, eu tenho aqui, então, ó, Brasil acontecendo, então, às 16 horas. Se eu estou movimentando aqui para o leste, eu vou o quê? Adiantar as horas. Então, a cada faixa de fuso horário, eu vou adiantar uma hora. E eu observo aqui, ó, do Brasil, da faixa do Brasil até Berlim, eu tenho aqui o passar de 4 horas, 4 fuso horários. Então, ó, de 16, eu vou somar 4 horas. Então, 20 horas é a hora que os alemães começariam a assistir o jogo. Só que, detalhe, ó, considerando o horário de verão em Berlim, de uma hora, ou seja, eu vou adiantar o relógio mais uma hora, ou seja, não se passaram apenas 4 horas, passaram-se 5 horas de diferença, né, de Brasília, lá do Rio de Janeiro, onde começou a partida, para Berlim, na Alemanha. Então, são 16 horas lá em Berlim, 17, 18, 19, 20, 21 horas em Berlim. Então, a resposta correta, letra E, 21 horas, beleza? Eu tenho aqui mais uma questão, que é a questão 59. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934, se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira, detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo A. Gente, o Brasil, a gente ainda tem no nosso PIB, na nossa economia, o carro-chefe ainda é o setor primário. Então, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio e serviços, ainda estão no processo de crescimento. O carro-chefe ainda é o setor primário. Bem, lembrando lá naquela época, 1929, a crise mundial, e aí, em 1930, o que acontece no Brasil? Rompe com a política café com leite, e a gente vai ter aí o início da, o que pode se dizer como, chamar de revolução industrial brasileira. Então, em 1930, começa o processo industrial no Brasil. Tinha uma industrialização no Brasil bem discreta, bem tímida, e em 1930, com o governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter aí essa revolução industrial brasileira, onde o próprio governo começa a incentivar a industrialização brasileira. Nesse período, o que ele vai, quais são as características desse período? Primeiro, o governo de Getúlio Vargas, ele é nacionalista. Então, ele vai incentivar a indústria nacional. Ele vai incentivar o crescimento do parque industrial interno brasileiro. E aí, com isso, ele vai substituir todos aqueles produtos que eram importados, ele vai agora passar a incentivar a produção nacional, a produção interna. Beleza? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. A industrialização interna para substituir as importações. Na letra A, a gente já vê aí a principal característica desse momento, a substituição de importações. Então, a letra A é a alternativa que a gente está procurando. Certinho? Bem, a nossa aula hoje fica por aqui, mas eu quero deixar para vocês, durante essa semana, busca fazer isso que eu pedi para vocês, tá? Pega lá as questões do Enem, vai fazendo essa revisão. O conteúdo vocês já sabem, vocês já estudaram. Porém, essa semana, vai refazendo, porque todo o conteúdo que vai cair no Enem, não mudou. É o mesmo conteúdo. Então, pega, refaz a prova toda de 2019, refaz a prova toda de 2018. Se conseguir, se tiver tempo, faz lá de 2017. Se tiver mais tempo, vai fazendo as anteriores. E vai revisando os conteúdos, tá? Não tenha pressa, tá? Você tem tempo para refazer essas questões. E aí, com calma, vai tentando entender onde que você está errando. Belezinha? Então, boa prova para vocês nesse final de semana. E a gente se vê, né, futuramente. Após o intervalo, nós teremos a aula de língua portuguesa com o professor Ivaí. Para vocês, estudantes da terceira série do Ensino Médio, que vão prestar o Enem. Tchau, tchau. Até a próxima. E um forte abraço. De segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, você acompanha o Melhor do Esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, comigo. E esse timaço de comentaristas. Dante Keller, José Calazans, o Rupert Nixon. E os meninos que estão aqui, Evandro, Vitor Monteiro e Daniel Santana. Estaremos debatendo os principais assuntos do mundo esportivo. Sempre com sua participação. Não fique fora dessa.